olá pessoal bem vindos a continuação do ninho da sabiá e seus filhotes como vocês estão vendo ela está fazendo a limpeza do ninho os filhotinhos acabam fazendo fezes e soltando fezes e ela está deixando o ninho bem limpinho para evitar que acumule pragas que possa prejudicar seus filhotes vocês estão vendo aí que ela é bem cuidadosa não sei se é o macho é a fêmea e agora ela saiu para caçar comida para eles daqui a pouco ela tá de volta de novo e depois que ela fez os todos os cuidados com seus filhotes ela agora vai se alimentar né que ela não é boba e era onde é que ela tá na nossa serva a gente fez uma serva aí próximo ao nenhum dela e ela encontrou a serva e tá aí se alimentando de grãos de xerém alguns insetinhos que ficam ali se alimentando dos das frutas que a gente colocou deu de mão cheia para ela aí tem até água para beber também quando ela quiser beber um um goleiro de água e ela fica bem à vontade diante a câmera e ela voltou ao ninho novamente fazendo mais uma limpeza no ninho que os filhotes já estão grandes né estão se alimentando muito e acaba sempre soltando fezes e ela tá aí fazendo a limpeza para evitar que acumule bichos insetos que possa prejudicar seus filhotes é uma mãe bem cuidadosa né a mãe o pai que a gente não sabe qual é o macho e nem qual é a fêmea só sei que eles são bem cuidados com os filhotes e acompanha o vídeo todo pessoal deixa o like assiste até o final que vocês vão gostar valeu ela retornou novamente a nossa serva mais uma vez para se alimentar ou até catar pequenos insetinhos larvas para os filhotes né ela tá sempre rodando nossa serva e ficou vários registros incríveis para vocês aí show de bola e essa é a primeira ave que nós registramos assim com seus filhotes ao vivo e também na ceva já fizemos registro de saruê e punaré mas de pássaro foi a primeira foi a sabiá laranjeira então deixa seu like no vídeo inscreve no canal até você não as notificações que vai ter vários conteúdos como esse pessoal aqui no nosso canal certo animal acompanha o vídeo até o final fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí pessoal depois de cinco dias que eu fiz as gravações vocês viram que a segunda gravação os pelucos já tava quase empenando cheguei aqui agora para dar uma olhada no meio da catinha saíram aqui nem uma garoba e o ninho está limpo eles já bateram voo já saíram do ninho com apenas três semanas os filhotes da sabiá já ficaram fora então vídeo foi isso aí meus amigos espero que tenham gostado deixe seu like inscreve no canal e até o próximo vídeo